O escritório regional do IAT, em Pato Branco, recebeu a denúncia da presença do animal identificado como um veado virá no bairro Planalto. Segundo a chefe do IAT, Flávio Ostapive, os moradores conseguiram conter o animal e acionar o órgão ambiental. Segundo ela, tem sido cada vez mais comum a invasão de animais silvestres em áreas urbanas. O animal da imagem é ilustrativo, porque o animal real, resgatado pelo IAT, estava bastante ferido. Cada vez mais a gente tem relatos deles estarem buscando comida na cidade ou mesmo pela fragmentação dos habitats, que eles não têm mais espaço para ficar, então eles acabam adentrando no meio urbano. Então o procedimento é entrar em contato aqui com o IAT e se for a noite, realmente entrar em contato com a plantão da causa animal da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Nesse caso foi um veado virá, um herbívoro que não oferece riscos. Às vezes temos alguns animais que oferecem riscos, como por exemplo, pequenos, não é a onça aqui na região, mas tem animais que são mais ferozes, então tem que tomar cuidado. Assim, o ideal é que a pessoa não se aproxime desses animais silvestres, porque como eles estão assustados, aquados, eles podem atacar. Então, até mesmo um animal que às vezes é pequeno, como um gambá e tal, ele pode estar atacando a pessoa, né? Então, para evitar esse tipo de acidente, o ideal é que só se observe o animal de longe e entre em contato com os órgãos responsáveis. Então, vamos lá, vamos lá.